Confiando em Deus Uma oração para terminar o dia com fé e esperança Antes de dormir, quantas vezes você já se pegou pensando em tudo que deu errado no dia ou até se preocupando com o amanhã? Eu também já passei por isso Mas sabe o que faz toda a diferença? Entregar nossos medos e ansiedades nas mãos de Deus Hoje, quero te convidar para uma oração poderosa que vai te ajudar a fechar esse dia com paz e esperança no coração Se você precisa sentir aquela tranquilidade que só vem de Deus Fica comigo até o final Eu garanto que essa oração vai renovar suas forças e preparar seu espírito para um novo amanhecer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Querido Deus, eu começo essa oração te agradecendo pelo dia que vivi Obrigado por cada momento Pelas coisas boas e também pelos desafios Cada situação me ensinou algo importante e me fez crescer Sou grato pelas pequenas vitórias e pelas lições que aprendi Estou aqui para colocar minha vida nas Tuas mãos e pedir que continue a me guiar com amor e sabedoria Agora peço que o Seu Espírito me encha de paz e força Que o Senhor esteja comigo, com a minha família e com todos que eu amo Onde quer que eles estejam Proteja todos nós com o Seu cuidado E nos mantenha sempre perto de você Que possamos caminhar no caminho certo Com fé e confiança Sabendo que você e você está ao nosso lado Eu quero estar sempre próximo de Ti, Senhor Preencha meu coração com o Seu amor Para que eu possa seguir os Seus ensinamentos com alegria Quero ser uma pessoa melhor Alguém que espalha paz e bondade por onde passa Agradeço porque, mesmo nos momentos mais difíceis Sinto Sua presença que me conforta e me dá forças Enquanto me preparo para dormir Peço que cuide de mim durante essa noite Proteja meu sono e me livre de qualquer mal Que eu possa descansar em paz Sabendo que o Senhor está me guardando Por favor, cure meu coração das feridas que carrego E me ajude a seguir em frente com fé Acreditando que dias melhores virão Peço também que me dê sabedoria Para viver conforme os Seus ensinamentos Que eu consiga perdoar quem me magoou E que meu coração seja cheio de humildade Mesmo nas dificuldades Que eu nunca perca esperança Me dê coragem para enfrentar os desafios E tranquilidade para aceitar aquilo que não posso mudar Obrigado Deus por todos os dons que me deu Agradeço pela vida, pela saúde e pelas minhas habilidades Mesmo com minhas falhas Sei que o Senhor me ama como sou E por isso quero dedicar minha vida ao Seu serviço Que cada passo que eu der Seja iluminado pela Sua luz E guiado pela Sua vontade Nesta noite eu entrego meu coração ao Senhor Peço que me liberte de todo sentimento ruim Que possa estar me impedindo de ser feliz Que eu consiga me desapegar de tudo que me afasta de Ti Sejam preocupações, mágoas ou apegos materiais Quero ter um coração livre, cheio de perdão e confiança em você Enquanto eu durmo, por favor, renove minhas forças e aumente minha fé Que eu acorde amanhã com energia para enfrentar o novo dia com coragem e esperança Prepare o meu caminho e me mostre o que devo fazer para seguir a Sua vontade E encontrar a verdadeira felicidade e paz Agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por mim Obrigado por sempre estar ao meu lado Me guiando, protegendo e me enchendo de amor Sei que com o Senhor ao meu lado posso superar qualquer obstáculo Encerro essa oração com um coração cheio de gratidão e paz Sabendo que posso confiar em Ti Por fim, peço que o Senhor continue me dando forças para seguir em frente Mesmo nos momentos mais difíceis Que eu nunca perca a fé E continue acreditando no Seu amor e cuidado Obrigado por tudo que já fez e por tudo que ainda fará Dorme em paz, sabendo que estou em Suas mãos Amém Agora que entregamos o nosso dia nas mãos de Deus Podemos descansar com a certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe Não importa os desafios que enfrentamos hoje Amanhã será um novo começo Cheio de oportunidades Confie no Senhor Ele nunca falha Se essa oração trouxe paz ao seu coração Compartilhe com alguém que também precisa dessa força E lembre-se Você nunca está sozinho Que a sua noite seja tranquila E que você acorde renovado Pronto para viver mais um dia de bênçãos Fique com Deus Comente o que você achou do nosso conteúdo Para o Youtube perceber que o vídeo é bom E que vocês estão gostando Deixar o seu gostei Porque é muito importante Compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho Para receber notificações Tchau, tchau E aí Obrigado.